Fala Cultivers, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem. É o seguinte, agora que vocês já sabem como definir as prioridades de vocês, na nossa aula anterior conhecemos ali a matriz, tá? Onde vai se tornar tudo mais fácil, muito mais visual, muito mais direto de vocês tomarem essas decisões, as prioridades. Agora eu vou ensinar vocês a como lidar com essas prioridades, porque gente, vamos ser bem sinceros, né? Muitas vezes as coisas surgem assim quando você não pode dar a mínima importância para aquilo, porque o mundo está explodindo ao teu redor e você precisa fazer, precisa executar, precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo, tá? Então, vou ensinar vocês aqui como lidar frente a essas suas prioridades. Então, começamos aqui, ó, nosso primeiro item. Compartilhe a sua agenda, seja no teu ambiente profissional, seja na tua casa, seja com os teus amigos, enfim, deixe sempre muito visível, torne isso público o que você está fazendo. Óbvio que você não vai ficar dando satisfação para quem não é necessário, tá? Então, dê satisfação para quem realmente precisa saber do que você está fazendo, tá certo? Compartilhe a sua agenda, né? Porque quando as pessoas venham te pedir ajuda e você não possa ajudá-las, elas entendam que é por um motivo maior, tá certo? Ou até mesmo se você for pedir ajuda para alguém, para que essas pessoas também saibam identificar e possam olhar ali, ó, putz, ele realmente está ocupado, ele não pode fazer isso, para que vocês não sejam taxados como folgados, tá? E aí sim a pessoa possa te ajudar, possa contribuir contigo da melhor forma possível, tá certo? Peça ajuda, o que eu acabei de comentar, tá bom? Então compartilhem a agenda, peçam ajuda, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês, porque você muitas vezes não tem a mesma habilidade, a mesma maestria que o teu colega do lado no trabalho tem. Então pedir ajuda é um gesto muito bonito, tá? Não não se culpem, não se julguem por pedir ajuda, isso é muito bom para a produtividade de vocês, tá certo? Aprenda a recusar, igual eu comentei ali, aprender a dizer não é muito importante também, por quê? Porque você não pode priorizar as tarefas de outras pessoas no lugar das tuas tarefas. Então você aprender a dizer não ali, ser gentil, ser simpático na hora de dizer não, já conversamos sobre isso anteriormente aqui no nosso curso, né? Mas ser gentil, ser simpático na hora de dizer não, vai ajudar muito quando você precisar lidar com as tuas prioridades, tá? Define um método de execução. Tem um método para tudo, gente, criem passo a passo para todas as atividades de vocês. Ah, vai estudar por uma prova? Água, caneta, papel, material de consulta, computador, enfim, ambiente silencioso, criem um passo a passo, criem pré-requisitos, criem métodos para cada uma das atividades que vocês precisarem executar. Ah, você precisa começar a se exercitar e não sabe como? Coloca o despertador do lado da pia do banheiro, quando ele tocou, chega lá, lava o rosto, em cima da tampa do vaso vai estar a tua roupa de exercício, assim você vai criando métodos, vai criando rotinas para tudo aquilo que precisa ser executado, até que você entre no modo automático e comece a executar isso de maneira fácil, que o teu cérebro já assimila, já vai, já executa e toca a vida em frente, não fica se prendendo ali, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Não, tem um método bem definidos que eu tenho certeza que tudo vai se tornar muito mais fácil no dia a dia de vocês, tá bom? Tenha clareza do que é necessário. Aquilo que você vai executar vai te levar mais próximo ao teu objetivo, você sabe se esse lápis, ele é necessário estar aqui, a minha água aqui, ela é necessária estar aqui? Sim, por quê? Porque vai me ajudar, eu tenho clareza do que precisa ao meu redor, eu sei o que é necessário para eu poder executar a minha tarefa, eu entendo o que é importante para que aquilo aconteça, entendeu? Então, igual eu comentei anteriormente, tenham muito claro os objetivos de vocês ali, tenham método de execução, tenha clareza do que realmente importa no momento da tarefa que vocês vão executar. Eliminem todas as distrações. O meu celular, nesse momento aqui, ele não é importante, está ali do lado, certo? Entendeu? Então, eu tenho muito claro do que é realmente necessário para eu estar gravando essa aula aqui para vocês, tá bom? Então, é assim que eu lido com as minhas prioridades, é assim que eu enfrento todas essas tarefas cotidianas com muita objetividade, com muita clareza, com muito foco, que vocês já vão entender como obter foco também, tá certo? E espero que vocês consigam aplicar isso na vida de vocês também, que eu tenho certeza absoluta que os resultados serão muito, mas muito, muito, muito positivos mesmo, tá certo? Então, terminamos a nossa aula por aqui, espero que tenha sido um conteúdo relevante para a vida de vocês e nos vemos em breve, tá bom? Até já!